Música Yuuu, yuuu, galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô ensinando uma receitinha Que na verdade eu também nunca fiz, então Só pra vocês verem a realidade que se dá certo Eu vou passar, se não der, também que eu posso Então se não der certo, assistam o vídeo até o final Deixa chuva de likes aí, antes de tudo Inscreva no canal e compartilha com seus amigos, né? E vamos para os ingredientes Yuuu, galerinha do youtube E hoje a gente vai aprender a fazer, como vocês viram aqui no título Um cachorro quente frito Mas gente, é muito bom Pra fritar, você vai ter que pedir ajuda dos seus pais responsáveis Vamos para os ingredientes Vamos precisar de pão de forma Tem que ser pão de forma Vou deixar o meu lugar E... Bastante a palha Quetup Ai, ai, ai Maionese Sabia que tá usado, né? Mas dá pra usar É... Farinha de rosca Leite Eu tô usando de caixinha Põe a mão em cima, eu tô tirando o carro É... Salsicha Óbvio Papel alumínio E... Rala... Rolo E rolo de você rolar Rolo de pão Rolo de pão Rolo de pão Esse negócio Gente, caso você não tiver rolo O que você pode fazer? Você pode pegar... É... Copo cilíndrico Aqueles copos... Redondo É que é copo redondo Qualquer copo É, qualquer copo aí Ou esse negócio de alumínio Você pode... É... Se você tiver vazia Com as duas juntas Você pode fazer também Acho que dá certo Então Bora começar Ah, gente É... Antes de tudo Cozinha salsicha, tá? Ah, mas por que tem que cozinhar salsicha? Gente Vocês tem que imaginar Ó Gente Sabe isso daqui? Eu não sou amante de comer salsicha Mas Isso, gente Solta uma água Cera Amarela Você ferver na salsicha Então vamos começar Fer... Ah, mussarela Se me falar Ah, gente Ai, meu Deus Preparam tudo chique Sabe pra chegar E a gente esquece De mussarela Mussarela Queijo, mussarela Então vamos fazer Eu vou fazer o molho Que é o molhinho Que você pode usar Mustarda também Só que aqui Todo mundo de casa odeia mussarda Então o que que a gente vai colocar? Uma colher De maionese Uma colher de maionese E uma colher de ketchup Como o ketchup é meio forte? Desculpa Tá bom? Não, não é que é uma colher Não, tio Não E vamos mexer Que aí você... Como falei Como que ninguém gosta de mostarda Não, então E vamos mexer Até ficar o molhinho Quando eu escutar aqui eu volto Bom, a gente já Acabei de mexer E ó Deixa eu limpar aqui E agora Que a gente vai esquecer Corta a dourada do pão Boa! Corta a dourada do pão E eu vou pedir no meu irmão Que é mais velho Tá bom? Que vai gostar Que você gostar Nada Nem tesoura Nem caca Corta nada Bom, gente Eu peguei já o pão Não é do meu irmão Você tá cortando a beirada Mas se você preferir Não precisa cortar a beirada Tá bom? Que ele sai até um pouquinho mais inteiro Então você corta ele pode quebrar Tá? Porque o pão de pão ele é muito frágil E a beirada Aí a gente vai pegar o ralador O copo E vai abrir O pão E ele vai ficar bem fininho Vamos pegar aquele molinho Que a gente fez E vamos passar Passa bem Passa uma quantidade Boa, né? Média Mais ou menos Não passa muito Nem passa pouco Espalha bem E... Depois a gente vai pegar a mussarela Vai pôr em tamanho do pão E pode cortar se você quiser Ou se você quiser dobrar também Porque ele fica mais derretidinho, né? A gente prefere cortar Logo em seguida A gente vai pegar A salsicha E vamos enrolar O nosso cachorro quente frito Com cuidado Como eu disse O pão de forma É um pouquinho frágil Bom, gente Do lado direito aqui A gente fez o sem casca E o com casca Que como estão mostrando aí Ficou bem mais inteiro Então Aconselho a não cortar Ai, também não deu diferença Nenhum no sabor O gosto Ficou o mesmo Hum, uma delícia Em um prazo Adicionar o leite E o outro A farinha de rosca Vamos passar O pão No leite Logo em seguida Na farinha de rosca Vamos também Passar na batata palha A gente tem que pôr ela no prato Eu tinha esquecido de falar Se você quiser Passar no leite Depois você passa Na farinha de rosca Eu preferi fazer assim Porque talvez o leite Vai estar bem molhadinho Então Também Aí A gente vai abrir O papel alumínio Vai colocar O cachorro quente Nele Vai dar Uma, duas enroladinhas só E vai cortar assim Depois a gente vai enrolar As pontinhas Como se fosse um bombom Só não quebra Só não coelha Corte Sei lá como que fala E vai Aí vai ficar Desse jeito Mais ou menos E vamos levar Até a geladeira Durante Trinta minutos Então Gente Já Já está pronto Olha Olha gente Que mil maravilhas Olha gente Ficou mais ou menos assim Essa parte Você vai precisar Da ajuda De um adulto Essa parte Agora Você vai precisar De ajuda De um adulto Ajuda não Ele tem que fazer Não é ajuda Você vai ter que pedir Para o seu pai E sua mãe fazer Tem que dar Então vai desenrolar Isso aqui Do alumínio E vai para fritar Então eu pedi Meu pai Para me ajudar Pai Vai vir aqui Para mim Então gente Já ficou pronto Olha que belezura Nossa Ficou muito bom Vou aproveitar Que eu estou com esse Toma um gosto De suco E vamos experimentar Um Né Hum Pegar isso aqui Vamos ver Como é que ficou O queijo Pelo visto Derreteu Vamos comer Hum 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 Ficou muito bom Então se você Quer fazer Essa receitinha Pode fazer Que está certo Então esse foi o vídeo Espero que você gostasse E gostasse de assistir O seu like Inscreva no canal E compartilhe o vídeo Com seus amigos Tchau 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 Obrigado.